Boa tarde! Sete forças. Vamos lá. Bastante anos porque essa atividade aqui depende muito de vocês. Então, boa tarde, pessoal! Boa tarde! É isso aí. Pessoal, essa é uma atividade e vocês, hoje, vão passar por um momento de uma introspecção dentro de uma escola de samba. Alguém aqui já foi numa escola de samba ou já desfilou no carnaval? Levanta a mão aí, deixa eu ver. Bastante gente. Legal. Vou ficar familiarizado aqui no carnaval. Bem, nossa atividade vai consistir em várias etapas e vários grupos. Vocês, hoje, vão ser responsáveis por formar uma escola de samba 100%. A gente vai trabalhar com a escola de samba do começo ao desfile. Então, o que uma escola de samba tem além de uma bateria? Quem pode me falar aí? Bassistas. Boa, boa. Bassistas. Rainhas, princesas, musas. Bassistas, né? Que são os parâmetros. E quais? Alegoria. 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 O povo aqui, o povo aqui. Todo mundo aqui é jurado, né? Alegoria. 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 Ser velho, velho, velho. É nesse clima mesmo. É isso aí, pessoal. Então, olha só. A vida bateria que vocês conheceram aqui, a gente vai trabalhar hoje com um barracão, uma ateliê de fantasias. Então, vocês vão ser responsáveis pelas fantasias. A gente vai aprender um samba no pé. É claro, né? Samba no pé faz parte do carnaval. A gente vai ter um casal de minhas que saem em Porta Bandeira. Olha aí que legal. E a gente vai ter também uma comissão...